Fala aí galera, o Aja aqui trazendo mais um videozinho, dessa vez um jogo chamado Fragpunk Esse que é um jogo que está em beta, né, do dia 10 de outubro ao dia 21 Então, você que tem PC e também Xbox vai poder jogar e experimentar Esse aqui que é um 5v5 online, né, um joguinho de tiro com heróis, né Então tem aqui os heróis, tem aquelas habilidades todas e também, né, tem muitos modos Nesse vídeo que eu vou mostrar um pouquinho da gameplay, vamos lá Bom, temos aqui, ó, o arsenal de heróis, então tem bastante, né Como é uma beta, então eles estão liberando algumas coisas aqui pra vocês testarem e aproveitar Também tem o sistema de placar, loja, então, por mais que seja uma beta, o joguinho já está bastante completo, né Além de um destaque que os gráficos são muito bonitos, tá Então vamos lá, vamos direto sem muitas enrolações Temos alguns modos diferentes e temos também bastante mapas, tá E, bom, vou clicar aqui em casual, vou no mata, mata equipe, né Que é a quantidade de kills ali que você vence Tem o captura, é, captura, ó, aquele estilo do CS, né, onde você planta o negócio, tem que defusar Aquele esquema todo, né, tem esse aqui também que eu não joguei ainda, tá Eu joguei uma partida de mata-mata e o tutorial, então vamos lá Ó, pvp, temos aqui o escramuça, né, joga em mata-mata sem pontuação enquanto espera Temos o campo de tiro e tudo mais Aqui, ó, tá rolando, é o matchmaking, né, já tá buscando partida Enquanto isso eu posso vir aqui e ficar treinando Ou no campo de tiro, eu posso vir aqui, né, no campo de tiro treinando enquanto isso Que é bem legal, tem muitas armas, tá Além das skills dos seus heróis, né, dos seus personagens Eles também tem bastante variedade de armas pra vocês escolherem Ó, vamos pegar um bonequinho aí bacana Vamos pegar este carinha aqui Eu não sei se eu vou conseguir jogar com ele na partida, tá Porque esse aqui é um dos mais requisitados por enquanto Porque, olha só, ele tem uma bazuca, galera Caraca, que time perfeito, né Eu mandei a bazuca e achou a partida na hora ali, na hora da explosão Bem legal E uma coisa muito bacana desse jogo é que ele tem um sistema de fragmentos Tem um sistema de cartas, né Ó, vou pegar esse carinha Consegui Vou escolher essa carta, ó Essa aqui, este aqui Vamos confirmar Beleza Que tem um sistema de cartas, né Que dão uns buffzinhos, umas passivas ou umas ativas pro seu personagem E aqui, ó, bacana, galera Quando você for escolher um herói, vocês podem ver, né Vocês podem ver um videozinho das habilidades, tá Eita, tem um cara ali já com um monte de coisa Vamos lá Primeira vez nesse mapa Ó, aqui, ó Apertando P A gente pode ver, ó Que tem aqui alguns tipos de coisas, ó Ganhar pontos Ao ativar isso aqui Temos esse aqui Tem este aqui, né São cartas que você consegue ativar na hora lá pra poder conseguir Eu vou ativar essa aqui, que eu não joguei ainda Vai ativar o efeito Ganhar 4 pontos de fragmentos extras ao morrer Bora Vamos lá, vamos lá Começou Nossa Ai, caramba, recarregou Na hora Peguei um Vambora Uma killzinha, uma killzinha Já confirmei a primeira kill Caraca, que mapa pequeno, hein Peguei um Ai, nossa Acabou a munição na hora Caramba, por isso que tem um cara de shot aqui, cara Porque o mapa é bem pequeno mesmo É, vamos ver meu T Ó Você tem 3 tipos de habilidade com cada personagem Que isso aqui Esse aqui eu não sei, cara Eu joguei uma Eu só joguei uma vez o tutorial com ele Eu não lembro das skills Ai, nossa, como é que... Mano, esse mapa é muito confuso Ó, ele é pequeno O spawn dele já joga Gente, aqui ó Ó, tem um cara me atirando em cima É, esse mapa aqui Meio tranquilo, hein Meio doido Toma tiro de cima Toma tiro de baixo Ó, tô entendendo nada Perdidaço Ó, tô ouvindo o passo aqui na minha esquerda Eu achei que eu estava, né Eu achei que eu estava Ó, tem um cara lá em cima Ah, me tira que eu tive que recarregar ainda Que sacanagem Peguei, peguei Peguei, peguei, peguei Mano, como é que o cara apareceu aqui atrás de mim? Ele tem teleporte? Eu não conheço, né Até vocês aprenderem os heróis Mas vai um tempinho Tanto o seu quanto dos inimigos, tá Ai, ó Esse cara de shotgun aí Chato pra caramba Peguei É, esse mapa aqui definitivamente é muito menor do que o outro Os mapas, eles, em geral, são pequenos, né Pra você ter um confronto rápido É uma partida frenética O jogo não é pra você ser longo, né E, tipo Ficar meia hora procurando inimigo pra matar Não É confrontos rápidos Pelo menos nos dois mapas que eu joguei Eram Só que esse aqui tá abusando Esse aqui tá abusando Ai, droga Vamos trocar de boneco Vamos trocar de boneco Eu nasço aqui, perto deles Não tem problema, né Vamos trocar de... E vamos trocar... Vamos colocar uma shotgunzinha Vamos ver Já que os caras tão de shotgun perto Ah, morreu aqui Peguei Toma Ah, moleque Eu sei que eu só tô aqui, né Mas, pô, os caras tão me rushando aqui na base, gente Eu nem tô conseguindo Uma coisa que eu vou fazer Vou trocar pra shotgun automática Vai que é melhor, né Ó Eu nem tô saindo ainda Eu não consigo usar skill dentro da minha base Mas, pô, mas é pra eu respirar também, né Porque senão... Coitado de... Ó, três abates consecutivos, né Ah, gostei, gostei Ah, é assim que chega aqui em cima Sai de mim Ah, legal, ó Descobrindo coisas aqui do mapa Ai, droga Eu tava com o negócio na mão Não deu Eita, lá em cima Vou descer Vamos pegar esse zipline aqui Aí eu desço com a coisa Vamos ver, vai Peguei Ah, a faquinha não é hitkill Tá, faz justo, né Senão ia ficar muito OP Se realmente fosse de hitkill Vamos subir aqui de novo Vamos aqui pro portal A nossa teammate tá lá solo Esse tornadinho aqui Nossa, ainda morri Ah, nos matamos Nossa, que incrível Nossa, tomei um tiro na cabeça Tá Tiro na cabeça, galera O cara tem, né Multiplicador de dano Então Você vai causar mais dano Ah, não acredito que ele foi embora Ah, sai daqui Achou mesmo que eu caí nesse bait Quase Aí a pessoa fica presa de um lado E toma tiro do outro Caraca, incrível isso aqui Ah, não destrói não, cara Qual foi? Tô fazendo táticas Pô, não posso nem brincar Peguei, ó Táticas, cara Olha lá Ele fica preso Pô, dá pra vocês fazerem muito essa estratégia Mas isso aqui é tipo lixão, né Eu tô Uh, toma Isso aqui é a Nossa Desert Eagle, né É a desert desse jogo Por isso que eu tô dando muito, muito dano Nesses caras no início Ó, vou prender aqui a portinha Aí eles sempre vão ter que vir pra esse lado, tá Deu pra entender a Qual é a manha? Ai Como já tá manjado O que eu vou fazer? Vou botar deste lado Agora ele vai ter que passar pro outro Vai pra matar o teammate Peguei Tô só aqui em cima Ai Calma aí, gente Ó, 19 barra É 14, né E quem faz 100 pontos Vence Eu vou perder, né Pela pontuação aqui Mas tem problema Partidinha já Você é muito mais likável dessa forma Agora você está Vendo Não Ai, acabou a munição Não tinha recarregado ainda Bom, mas eles estão aqui, ó Olha aqui Eita Eu sempre passo reto Ó, vamos Fazer a estratégia de novo O que aconteceu ali, gente? Nossa, ele matou todo mundo É alguma habilidade suprema, né Que eu não conheço Bom, perdemos Não tem problema Mas eu fiquei positivo, né Pra vocês verem Tipo, esse é um dos mapas que tem Tem bastante mapas Dentro do jogo, né Ó, a jogada da partida, né Foi isso aí, ó Caramba, que legal Personagem maneiro, hein Vou querer esse personagem aqui também Né Que ela dá uma explosão, mano Quem está perto Toma o hit ali Foi o que aconteceu comigo, né E os outros amigos ali também Muito bacana E como eu mencionei Um dos mapas Um dos modos que tem Dentro desse jogo, né Tem bastante Armas Os personagens Eu só joguei com um aqui Mas a gente podia trocar No meio da partida Por outros personagens Que tem muitos aqui, ó E dá pra vocês verem Um videozinho, ó De como é a skill do personagem Então, caramba Tem essa aqui Aí eu quero ver uma skill dessa aqui Né Qualquer uma das três skills do personagem Né E alguns personagens, olha só Tem passivas também Então é bem bacana isso, né O jogo deixa bem diferente Além de ser muito bonito Tá certo, galera? Esse era o vídeo aí Fragpunk Um joguinho bem divertido, né 5v5 Online Tá Experimentem Vocês podem experimentar Vão lá Pede acesso lá Pra ver se eles Liberam pra vocês Vai até o dia 21 Essa beta Tá certo? Muito, muito obrigado Pra você que acompanhou o vídeo Até o final Valeu mesmo Eu te peço sempre Se inscrevam Ativem notificações Pra vocês ficarem Por dentro de tudo, né Aqui no canal Eu sempre tô trazendo Jogos novos De celulares E também Alguns jogos de PC Tá certo? E o like de vocês Ajuda demais Então vamos sair desse vídeo aqui Sem deixar o seu like Bom, eu vou ficando por aqui Um abraço a todos E fui